Tentei amar você Por vezes eu tentei abrir os seus olhos Dizendo eu era seu de mais ninguém Mas amar assim iria me afastar Agora não adianta tentar disfarçar Chorando no meu pé pedindo pra eu voltar Que o meu coração já está em outro lugar Tô solteiro, tô solteiro e tô pegando todas Tô curtindo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Tô solteiro, tô solteiro e tô bebendo todas Tô curtindo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Por vezes eu tentei abrir os seus olhos Dizendo eu era seu de mais ninguém Mas não podia mandar no meu coração Agora não adianta tentar disfarçar Chorando no meu pé pedindo pra eu voltar Meu coração já está em outro lugar Tô solteiro, tô solteiro, tô pegando todas Tô vivendo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Tô solteiro, tô solteiro e tô bebendo todas Tô curtindo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Tô solteiro, tô solteiro e tô pegando todas Tô sentindo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Eu tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro e tô pegando todas Tô vivendo a minha vida livre, leve e solto Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Aô, Serginho, Maurício e Eduardo Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar Dessa vez eu quero ver quem vai me amarrar